Gente, Mato Grosso do Sul vai receber aí nos próximos dias um novo lote de vacina, conforme a gente falou agora em a pouco, a Ingrid Rocha trouxe essas informações direto da capital, são 141 mil doses das três vacinas contra a Covid e a expectativa das autoridades de saúde do estado, gente, é que agora os municípios consigam zerar a fila de pessoas que aguardam pela segunda dose da Coronavac. Mato Grosso do Sul deve receber nesta semana um novo lote com 141 mil 690 doses das vacinas contra a Covid-19 que serão enviadas pelo Ministério da Saúde. A Secretaria Estadual de Saúde ainda aguarda a definição de data da chegada do carregamento que vai ser anunciado nos próximos dias pelo governo federal. Na live de ontem, o diretor de saúde e assessor técnico do Corpo de Bombeiros Militar, o coronel Marcelo Fraia, destacou esse assunto. No decorrer desta semana, 85 mil e duzentas vacinas Coronavac. Essas 85 mil e duzentas vacinas Coronavac... O novo lote será composto por 85 mil e duzentas doses da vacina da Coronavac, mais 48 mil e trezentas doses da vacina AstraZeneca, além de mais 8 mil e 190 doses da vacina Pfizer. Com a chegada desse carregamento, o Mato Grosso do Sul vai somar um milhão cento e noventa e nove mil e dez doses recebidas desde o início da campanha. O Estado aparece entre os que mais rapidamente está vacinando sua população com a margem de oitenta e três vírgula cinquenta e nove por cento dos grupos prioritários já vacinados com a primeira dose. Este será o vigésimo terceiro lote de vacinas que Mato Grosso do Sul vai receber. E o anúncio é de que 85 mil e duzentas doses da Coronavac cheguem ao Estado. No total, serão mais de cento e quarenta e uma mil doses de vacinas dos três laboratórios que fornecem o imunizante contra o coronavírus no país. De acordo com o secretário de saúde, o carregamento de Coronavac será desta vez suficiente para imunizar todas as pessoas que estão com a aplicação da segunda dose em atraso e finalmente conseguir zerar a fila de espera. Daquelas oitenta mil novecentos e dezessete pessoas que ainda estão aguardando, que já cumpriram o prazo de aprazamento para efetuar a segunda dose e ainda não receberam. Especialistas destacam que o ideal é receber a segunda dose da Coronavac vinte e oito dias depois da primeira aplicação. Mas mesmo após esse período, é aconselhável que a pessoa seja imunizada com a segunda dose, que é para completar o esquema vacinal contra o novo coronavírus. Uma orientação muito importante, inclusive uma orientação técnica do próprio Ministério da Saúde, é que aqueles que ainda estejam já fora desse período de aprazamento da segunda dose, deve ser realizada essa segunda aplicação. Então o indivíduo tem que ir na unidade de saúde, tem que ir nos pontos de vacinação e tomar a sua segunda dose. Até porque é improvável que esse intervalo aumentado, ele ocasione alguma redução na eficiência da imunização. Então todos devem tomar a segunda dose para não perder o ciclo vacinal. Obrigado. Obrigado.